Então, eu acredito que há, sim, caminhos parlamentares para reverter a situação dos povos originários no Brasil. Por muito tempo, nós do movimento indígena, a APIB, resistimos a não fazer parte da estrutura de Estado e não ocupar esses espaços de poder. Mas as nossas mobilizações e presença indígena em Brasília nos fez entender que somente a luta social não estava sendo suficiente para barrar a violência e a retirada de direitos. Então, decidimos que era importante eleger nossos representantes para defender as nossas pautas na institucionalidade. Porque é ali que se tomam decisões sobre direitos, sobre nossas vidas. Então, nós precisamos ter pessoas comprometidas para defender a biodiversidade, o meio ambiente, as águas, a agrofloresta, a agroecologia. E quem melhor do que nós, povos indígenas, para defender essas bandeiras? É claro que é preciso provocar uma mudança de consciência no eleitorado, principalmente na cidade, para entenderem que são as escolhas políticas que definem o nosso futuro. Então, nós estamos sim nessa disputa esse ano, queremos eleger uma bancada indígena, mas é preciso eleger também uma bancada de toda essa diversidade que é a população brasileira. Uma bancada de representação de sem terra, da luta pela moradia, da luta pela justiça climática, pelas águas, porque somente assim a gente vai formar a nossa bancada que tenha esse comprometimento. Sei que uma pessoa sozinha, uma representação indígena ali é importante, como está a deputada Joênia agora, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, mas é importante aumentar essa voz. Só assim a gente vai poder ter força e também poder de participar das decisões e da construção de um novo projeto político que a gente quer para o nosso país. E com essa democracia que a gente quer construir, tem que ter indígenas na fotografia.